Esse maluco tá bem com a jaca ali, ó. Vai tomar só uma. Irmão, tem o Dua ali, tem o Dua ali. Jogou o gelinho abaixando. Esse gelinho abaixando, eu sei que você quer aprender. O cara botou a jaca. Toma! Ui, minha testa, Bruno. Não! Então quer dizer que você foi acertar... Eita! O cara foi ajeitar a antena da casa e perdeu a cabeça, irmão. Tem o Dua maluco aqui, irmão. Tem um aqui e outro ali, velho. O que eu vou fazer? Bruno, não, bota... Não me atira não, irmão. Bota a tua cabeça de profissional do... Quer dizer, profissional do games, cara. Profissional dos games pra agir. Eu vou ter que encarar esse aqui, velho. Sacanagem. Esse aqui... Eita! Tomou. Abaixa. Eita! Tomou não. Vou conseguir pegar o toque. Um profissional, rapaz, não pegaria o toque agora. Por quê? Porque tem um candango ali, irmão. A gente tem que ver onde que o cara tá, meu brother. Onde que o cara tá, velho? Cadê você, irmão? Esse cara aqui, velho. Não sei não, irmão. Não sei não, hein, velho. Ele já vazou já, mano? O cara quer fazer amizade? Será, tropa? E aí? O cara bateu panelinha, hein, tropa? O que que eu faço? Eita! Filha do ma... Mano do... Aí, mano. Os caras são muito escrutos, né, brother? Velho... Ah, não, mano. Ah, não. Eu não perdoaria, velho. Agora eu tô quase errado, irmão. Eita! Tomou na jaca. Merece o emoji. Segura! Esse cara tá chato pra caceta, irmão. O que que eu vou fazer aqui agora? Cara, você tem que pensar que nem um problema. O que que ele vai fazer? Ele vai rajar o gelo, ó. Ele sabe que eu não tenho cover. Ele vai rajar o gelo. Eu vou tacar uma granadinha ali, ó. E vou pegar essa arvorezinha de cover aqui, olha. Vamos ver se ele vai explodir. Eita! 27, 25! Finalizei, irmão! Tem que raciocinar, tropa. Fazer um emojizinho aqui pra ele ficar mais puto ainda. Tem que raciocinar, irmão! Então, meu parceiro, qual é a diferença de um pro player pro nudo? Cara, exatamente as atitudes dentro do jogo. O teu pensamento rápido, irmão. Tu tem que ser sagrado. Por exemplo, aqui, ó. Tem um cogumelo aqui. Eu vou comer esse cogumelo. Eu sou debilóide, mas eu sei que pode ter alguém ali. Ó, tem. Ó, já vou jogar um gelinho aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou fingir que eu vou pro outro lado. Vou esperar ele aqui. Ele vai vir de peitão que eu tô miado. E ele vai tomar só duas, irmão. Exatamente isso, meu parceiro. Tu tem que raciocinar, velho. O que que o cara vai fazer? O que que você vai fazer pra responder? Meu brother, ó. Aqui, ó. Vou, vou, ó. Eu poderia ter ressado aqui, mas eu vou ressar dentro. Por quê? Deu o dungeon. Deu o dungeon aqui, mano. Eu não vou ressar ali. Eu posso morrer. Tu tá ligado, irmão? Tu tem que ter essa inteligência, brother. Você tem que pensar no que que tu vai fazer. No que que o cara vai fazer. Do que que tu vai responder. Irmão, e é assim que vira um problema, meu parceiro. Tu tá ligado? Tá entendendo? Exatamente isso, velho. Esse cara tá chato pra caramba. Ele tem gelo. Cara, eu tô sem gelo. Ele tá... Eu não tenho arma de rush, mas eu não vou contar pra ele. Ele tá rushando. Eu vou explodir aqui. Ele aqui, joguei a granadinha. Vou tentar pegar a cove no container. Agora, meu irmão, vamos ver o que que ele vai fazer. Eu vou ficar aqui, ó. Paradinho. Ele não sabe... Eu acho que ele não sabe que eu tô aqui, irmão. Ele tá pensando que eu tô lá. Então, ó. O que que um profissional faria agora? É um profissional da capa, meu irmão. Segura esse emoji. Segura esse emoji. Mano, esse maluco aqui, velho. Me tonteou, velho. Então, tropinha, tem que pensar, irmão. Então, meu irmão, é exatamente isso, cara. Tem que ficar aqui, ó. Ligado. Ligado 100% do tempo. Se tudo é mole, meu irmão, negovapo em você, velho. Entendeu? Então, tipo assim, aqui, ó. Tô na biarola da safe, de boaça. Tô tranquilão, velho. Tem ninguém perto. Então, irmão. Ó, só esperando aqui, ó. Aqui eu tenho visão panorâmica de tudo, irmão. Melhor posição do jogo. Aqui é só esperar os caras. Ó, 9 vivo. A ranqueadinha tá de light pra ganhar ponto. Entendeu? E, ó. Só não pode... Eita! Botou gelinho rápido. O maluco deu um... O maluco deu um surprise, motherfucker. Aqui, ó. Já pegou a flanqueue aqui, ó. Tentou subir capa, não foi jogar outro gelinho. Gelinho abaixando. Esse gelo que você quer aprender. E, ó. O cara vai vir aqui e dar um ruchadão. Eita! Tomou trilhões, meu irmão. Toma trilhões, filho. Irmão. O cara vem aqui, velho. O cara vem despreparado. O cara... Pode ver ali, ó. No bom. O cara veio despreparado, irmão. Tentou vir aqui no surprise, motherfucker. Se deu mal, irmão. Então é assim que o bagulho funciona, ó. Ó, vou continuar aqui na minha... Ó. Os caras ali embaixo tretando, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar a VSS. A VSS. Mano. A VSS, cara, ó. O cara contaminei o cara com o birulheiros, ó. O cara tá contaminado, irmão, ó. Aí, ó. Vou contaminar outro ali, ó. Vai, mano. Queima, queima aí, ó. Ó, o cara tá com o birulheiros. O cara morreu de mocoronga e birulheiros, irmão. Isso aqui é, velho. Isso aqui é a arma do mocoronga, velho. Brinca. Não mata na hora, meu filho. O cara morre intoxicado, irmão. Aí, ó. Eu é dúvida. Essa arma aqui tá muito apelando, atropando. Sério mesmo. Ó, tem um maluco ali, ó. Vamos ver se eu consigo infectar ele também, ó. Ó. Tomou. Tá queimando, ó. Tá queimando. Velho, o cara tá... O cara tá doidão, velho. O cara foi pra quarentena, irmão. Olha isso. O cara tá ali sozinho. Morreu. O cara morreu sozinho, ó. Tá, meu compadre. Com o Brunão, você vai aprender a sair de todas as situações, irmão. De todas as situações possíveis e imagináveis aqui. Ó. O molador travou, irmão. Emuleixo não travou. Tem gente, meu irmão. Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença de gado. Ou, quer dizer, de jogador de Free Fire. Então, tem cara aqui, irmão. Tem cara aqui, ó. Ó. Eu não sei se ele tá aqui em... Em Bichinok aqui embaixo. Ou se ele tá lá em Catpique, lá do outro lado, irmão. Agora eu já não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Pega a posição aqui, ó. Pedrinha. Tu tem que analisar, irmão. Tu tem que analisar o jogo. Tu tem que ver de onde que teu inimigo tá vindo. Tu tem que caçar teu inimigo, velho. Ó. Cara, acho que ali embaixo não tem cara ali não, mano. Eu não sei se tem ali do... De... De Catiusca ali, mano. Se pá, tem gente ali em Bimaxip ali e... E Mars é... Mars é mil, mano. Não sei não, irmão. Ó. O cara tá... Ó, ali. O que parada é aquela ali, mano? Sei lá que porra é aquela. Acho que é um... Acho que ali é um loot, né? Mataram o cara ali, mano. O cara já foi de vala ali. Cara, já percebeu, cara, que sempre tem gente nesse... Nesse bigolão aqui, tropa. Sempre... Tu pode cair em qualquer lugar, irmão. Pode cair em qualquer lugar. Sempre vai ter gente nessa bigolão de aqui. Sempre tem, irmão. Pode ter certeza que tem... Deve ter uns três malucos ali fazendo piquenique. Pode ter certeza, bro. Sempre tem, irmão. Tem cara perto. Eu sei que se tem cara perto, eu tenho certeza que tem, irmão. Agora, onde que o tá... Onde que o cara ataca, eu não sei. Tem que ver aqui. Se o cara tá aqui ou se tá ali, mano. Aqui dentro. Vamos ver, ó. Aqui dentro tem ninguém. Cipá. Ó, bigolão. Deve tá no bigolão, cara. O cara deve tá ali, ó. Parado na bigolândia ali, ó. Vamos ver. Olha o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, irmão. Ó. Ó o Birulhos aqui, ó. Pegou, tomou uma. Eita, mano. O cara me deu uma bala, filho. O cara me deu uma bala, mano. Tropinha. Deixa o likezão, tropinha. Deixa o like aí pro Brunão ficar feliz. E, velho. Se você tá chegando agora, cara, no canal, se inscreve aí, cara. Se inscreve e vamos bater 5k. Cara, você que tá se inscrevendo no canal. Você que tá deixando o like, meu irmão. Ativando o sininho. É muito... Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Volta pra casa, parceiro. Volta pro lobby. Eita, voltou pro lobby. Esse aí, mano. Esse aí já voltou pro lobby. Então, tropinha. Deixa o likezão, cara. Deixa o likezão. E você que tá chegando por esse vídeo, meu camarada. Se inscreve aí pro Brunão ficar feliz, velho. Se inscreve aí e vamos bater 5k. Cara, você que tá chegando no canal. Você que tá chegando agora no canal, irmão. Pô, tá deixando o like, tá se inscrevendo. Ó, cara. Você é fera demais, meu irmão. E eu só sei que eu tô lascado porque eu tô sem gelo. E... Velho. E eu vou pegar esse aberto aqui. E esse aberto aqui vai ser tenso demais. O que que... O que que você faria, tropinha? Sem gelo. Sem gelo, irmão. Pra pegar esse aberto aí. Irmão. Você vai ter que pegar aqui. O que que a gente vai ter que fazer, velho? A gente vai ter que ir pelas árvores aqui, irmão. Vai ter que pegar uma árvorezinha ali. Ó. Avaliar aqui se não tem ninguém do lado. Parece que não tem ninguém aqui não, irmão. Casinha de madeira não tem ninguém. Então, a gente vai ter que avaliar aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem que ser... Mano, tem que ser pro player. Tem que ser inteligente, velho. Tem que ser inteligente, irmão. Olha, ó. Aquele cara ali é mais inteligente ainda. O que que ele fez? O maluco fez uma casa na árvore, irmão. Ali, ó. Aquele ali é o... Porra, mito supremo da inteligência, hein, ó. Que é um mito, velho. Ó, ó. Eu tô pensando que eu sou inteligente, meu irmão. Aquele cara ali, velho, é muito mais. O cara tá acima, velho. O cara tá em outro nível, irmão. Vamos ver no colchão. Olha, o cara ali, o cara ali no aberto, o cara ali no aberto, ó. Eita, vamos ver se eu consigo dar o famoso. Eita, não foi, não foi. Tá dando, porra. Tá dando. Caraca, dá brocada. Eita, mano. Eita, nossa. Que bagulho feio, mas vai assim mesmo, irmão. O bagulho foi tenso. Tu viu que tá... Mano, meu emulador tá travando, tropa. Eu não sei porquê, cara. Eu tenho um PC bom, mas o emulador não roda direito, velho. Ó, aquele cara ali, eu acho que é o cara da casa da árvore, ó. Ó, é ele mesmo, o cara da casa da árvore. Aí, ó, meu irmão. Volta pra casa, irmão. Volta pro lobby. Ó, agora, velho, ferrou muito, irmão. Final de jogo. O que que eu vou fazer, irmão? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar. Vou pegar a safe logo aqui, ó. E é eu e ele, mano. É eu e ele. Ó. Eu vou ter que tentar derrubar esse cara rápido porque eu não tenho gelo, velho. E o cara ali, ó. Ó, vamos ver. Será que acabou o gelo dele? Vou tacar a granadinha aqui. Vou tacar a outra. Ó, o cara já foi pro outro lado. Vou ter que pegar a safe, irmão. Pior que o cara tá... A safe tá mais pra ele. E agora, o que que eu vou fazer, irmão? Ó, sem gelo, sem nada. Eu tô ferrado, irmão. Eu tô lascado. Ó, eu vou ter que derrubar. Mano, você também é o polo... Você pegou o polo norte, né, meu parceiro? Tu tem 17 mil gelos, né, velho? Vou tacar a granadinha. Ele vai aparecer ali. Vou tentar dar o famoso. Ufa, quase, cara. Mano. Vem. Eita, velho. Tropinho. Nossa, esse final foi tenso, hein, Tropinho. Fiquei aí. Fiquei meio tenso, hein. Você é louco, Tropinho. Deixa o like, cara. Se inscreve no canal, Tropinho. E tamo junto. Valeu, falou. Tamo junto. É nóis. Abraço do Bruno e não. E fui! Fiquei meio tenso, hein. I raised my hand to the fire, but it's no use, because you can't stop it from shining through. It's true.